Serpentina de Lúcio de Mendonça, voz Iba Mendes, foi um dia magnífico aquele, o palácio de Altamira estava todo iluminado, as salas ornada de mil flores, a música ressoando por todos os ângulos, donzelas vestidas de branco passeavam pelas lamedas do jardim, moços elegantes passeavam com elas, o jovem marquês de Altamira estava em toda parte do castelo, dirigindo e animando a festa, sua noiva, porém, a formosa Serpentina estava triste, isto inquietava o marquês que procurava alegrá-la, como te amo, Serpentina, as estrelas fugem áureas no azul do firmamento, e longe de teus olhos elas me pareciam pálidas, e o céu negro como a saudade que me elutaria o coração, mas por que vejo-te assim triste no dia festivo de nossas núpcias? Serpentina balbuciou com frieza, é, por que sou noiva? O marquês ficou triste, duas horas depois, o marquês de Altamira dava a mão de esposo à Serpentina, o banquete foi esplêndido, e à noite o baile magnífico, que noite e que festa! Seis meses eram passados após o casamento, Serpentina tinha ainda a mesma melancolia, o marquês não podia ocultar a inquietação que ela lhe causava. Serpentina, querida esposa, por que és tão triste assim? Poucas vezes me falas, e em tuas raras palavras, que frieza! Fui sempre triste, respondeu ela, e suas faces tornavam-se mais pálidas. Não podia por mais tempo o marquês ignorar a causa daquele mistério. Pensou em não dormir uma noite para observar a esposa. Deitou-se e fingiu dormir. Serpentina ficou sentada no leito por muitas horas. Num velho relógio do castelo soou, enfim, meia-noite. Serpentina ergueu-se, cerrou o cortinado, tomou uma capa e saiu. O marquês, depois que ela desapareceu, levantou-se também e seguiu-a, trêmulo e agitado. Era noite de luar. Andaram, atravessaram extensos vales, galgaram o ancantilá dos montes. Serpentina parou, enfim. Estavam na orla de uma floresta espessa. O desgraçado marido ouviu, gelado de terror, a voz argentina da esposa que cantava assim. A hora desejada chegou, amante meu. E ao longe, no seio da floresta, uma voz igualmente melodiosa respondeu. E, de súbito, um mancebo formoso saiu da floresta e estreitou ao peito, serpentina. O marquês era animoso, arrancou do cinto um punhal e avançou para o rival desconhecido. Deram apenas um passo e os membros se lhe interessaram e o punhal desprendeu-se-lhe dos dedos. O amante e serpentina ergueram-se da terra e desapareceram através das árvores gigantescas. Um círculo de fogo os ligava e iluminava seus semblantes e seus lábios úmidos que se osculavam. O marquês ficara estático, insensível, imóvel como a esposa de Ló. E ouvia-se já ao longe o cântico dos dois amantes. Unidos pelo amor, leais sempre seremos. Desconhecendo a dor, o mundo desprezamos. Demônio e fada, amamos a sorte que tivemos. No dia seguinte, o castelo de Altamira era o teatro de cenas medonhas. Serpentina não voltara. Pelos vastos salões, pelas alamedas desertas, vagueava um louco. Era o marquês. Meses passados, um bando de corvos banqueteava-se em seu cadáver, que aparecera pendente dos ramos de uma árvore do parque. Os velhos servos abandonaram horrorizados o castelo. Desde então, todas as noites, incessantemente à meia-noite, vinha um vulto branco ao antigo quarto de noivado, e a seu lado havia sempre um outro vulto. Esse era todo negro, e no lugar dos olhos tinha dois círculos de fogo azulado. E quando no velho relógio do castelo soava a meia-noite, cantavam ambos com voz melodiosa. Unidos pelo amor, leais sempre seremos. Desconhecendo a dor, o mundo desprezamos. Demônio e fada, amamos a sorte que tivemos. Para ler esse conto, acesse www.poiteiro.com Apoiteiro.com Legenda por Sônia Ruberti